A dupla mais tradicional presente na mesa dos brasileiros, o arroz e o feijão, está prestes a se separar. É isso mesmo. E sabe por quê? O preço do quilo do feijão aumentou em disparado nos últimos dias. Ao se deparar com os preços altos nas prateleiras dos supermercados, consumidores chegam a se assustar. Feijão está um olho da cara, gente. Nós vamos passar fome. É difícil, né? Muito difícil. Muito, muito, muito. E para quem não tem sorte, eu ganho a micharia. Quem não está desempregado, vai fazer o quê? Está pesando muito do bolso. Demais, 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 demais. Está pesando muito. Ainda bem que eu gasto pouquinho, né? O aumento do preço do quilo do feijão pegou muita gente de surpresa e chegou a virar piada nas redes sociais. Pelas brincadeiras, o feijão se tornou artigo de luxo e que pode ser dado como presente ou trocado por casas, lotes, carros. Para se ter uma ideia, o quilo do feijão tipo carioquinha está sendo comercializado neste supermercado por R$ 10,99 e o saquinho de dois quilos por R$ 20,78. Esta consumidora não pensou duas vezes e optou pelo feijão preto, que está quase a metade do valor do carioca. Como a pediatra recomendou, então eu optei por trocar o feijão, não só pelo preço, que também está absurdo. O feijão tipo carioca sofreu pelo menos três altas no valor em 2016, segundo estudos do DIEESE. A mais recente alta foi de 8,1% no mês de maio. Os linharenses começaram a sentir no bolso os altos preços agora, no início do mês de junho. Para o gerente deste supermercado em Linhares, o aumento dos preços está ligado diretamente com os fatores climáticos. Santa Catarina é a região que fornece mais feijão, lá está tendo geada e muita chuva. E aqui para nós é o contrário, falta chuva, então a gente tem escassez de água. E devido a isso, o preço vai lá em cima. Está faltando feijão no mercado. Os armazéns hoje não tem para oferecer para nós, então o custo fica muito alto. É, e enquanto ainda tem feijão para comprar, o diretor do PROCON dá algumas dicas para o consumidor sentir menos os elevados preços. A dica que o PROCON sempre orienta aos consumidores é a pesquisa de preço. Mas a gente acompanhando, observando toda a estabeleção comercial, os preços são muito parecidos, muito próximos. Então o consumidor, além da pesquisa de preço, vai ter que usar da criatividade. A gente sabe que o feijão faz parte da mesa do consumidor, é algo cultural. Desde criança a gente aprende isso, de consumir esse alimento. Então o consumidor vai ter que usar da criatividade e também buscar em outros, além do estabelecimento comercial como supermercado, buscar em feiras. Lá na época que eu nasci, o feijão tocava birimbau. Sabe o que é birimbau? Você botava meio quilo de feijão numa panela de 10 litros d'água, aí quando atacava o fogo, fazia papapapá, tocava birimbau. Então a gente pode acontecer isso hoje, né? Bota meio quilo de feijão e taca água, bota uma verdurinha e daí vai fazendo a obra do mesmo jeito, né?